E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo. Olá amiga, olá amigo. Frente Fria chegando. É um fim de semana diferente dos últimos que todo mundo aproveitou. Esse aqui, frio, vai cair bem a temperatura. E os ventos, hein? Rajadas de até 80 km horários em alguns momentos do dia. A massa de ar quente que está no Oceano Atlântico, a baixa pressão atmosférica, carrega para o mar tudo aquilo que está lá. A frente fria no sul. Mas sobra parte sobre o continente. Rompe parte também do bloqueio atmosférico. Traz queda na temperatura. Pouca chuva, porque está muito seco. E a situação do tempo é instável de hoje para amanhã, melhorando já entre sábado à tarde e domingo no litoral, em todo o estado de São Paulo. No interior, já melhora antes, no sábado pela manhã. No litoral, na capital, é entre a tarde do sábado e o domingo, principalmente. Agora, o que vai fazer é frio. Mas é esse fim de semana. As temperaturas mínimas caem aí até 12, 13, 14 graus no litoral. 10 graus na capital paulista. 8 a 10 graus no interior do estado. Mas já na segunda-feira, o frio vai embora. Vem de novo a temperatura mais elevada. Portanto, quer aproveitar frio? Aproveite as noites deste final de semana. Durante o dia, aquece um pouquinho. O sol volta a aparecer. Um abraço a todos. O aumento do tempo.